Voltei então aqui com mais um vídeo, neste caso para a utilização de materiais reciclados e com aplicação na eletrónica. Portanto, tenho aqui várias opções. Tenho aqui a opção de um prédio, construído com uma caixa de sapatos. Introduzimos dentro os leds. Estes leds estão ligados aqui a uma fonte de energia. Portanto, coloquei aqui estas barras que é para poder fazer brincadeiras com o multímetro, fazer medições e com estas garras podemos alimentar os diversos elementos da nossa maquete. Portanto, tenho aqui a opção em cima com uma célula fotovoltaica. Está ligada com os leds que estão aqui. Portanto, se eu tapar a célula fotovoltaica, porque ela tem uma pilha dentro, se eu tapar a célula fotovoltaica, os leds vão acender, se eu soltar, eles vão apagar. Portanto, isto é para uma aplicação noturna, para o nosso prédio estar iluminado à noite. Aqui, como podem ver, temos os leds. Depois, temos aqui uma solução de uma ventoinha. Portanto, a pá é feita com uma capa de CD. A parte traseira era com um bólcro para transportar bambu. Portanto, aqui é um bólcro de gel. Portanto, para ligar, vamos então dar aqui a fornecer energia. Como podem ver, está aqui a ventoinha a funcionar a toda a velocidade. Portanto, vamos parar e ela vai desligar. Portanto, depois temos aqui a solução das células fotovoltaicas, que estão a fornecer energia a estes leds. Portanto, se eu tapar as células fotovoltaicas, eles vão apagar. Se eu soltar, elas vão acender. Portanto, se eu apagar, se eu tapar, elas estão ligadas diretamente a estes leds. A outra solução que temos aqui ainda é estes leds que estão a receber energia, ou vão receber energia, deste sistema aqui, que é feito com um motor de impressora. Temos aqui um rolo feito com um rolo de fita adesiva. E depois temos aqui a alabanca. Portanto, vamos então pôr aqui isto, nesta posição, e vamos fornecer energia aos leds. Portanto, dando aqui energia, estão a ver, os leds acendem. Paro, volto a rodar. Deixa eu ver se vocês conseguem ver tudo. Portanto, faço aqui a situação em que os leds acendem. Ok? Do lado dele, os leds acendem. Portanto, este sistema dá para fazer montes de brincadeiras. Portanto, introduzir as crianças à eletricidade. Temos aqui as várias réguas. Eu consigo fazer com estas garras. consigo fazer várias brincadeiras de várias alimentações provenientes de vários locais e tentar mostrar o que é tensão, mostrar o que é corrente, e se temos tensão e corrente suficiente para que os nossos equipamentos funcionem. Espero que tenham gostado do vídeo. Até à próxima! Tchau, tchau!